Olá amigo, Salles Armeiro recebendo a ilustre visita do... Gadelha, Gadelha na verdade é da área de segurança é um irmão de farda e aqui o Giovanni, futuro armeiro de Calcaia Gadelha tem uma pistola uma 940 uma pistola inclusive que na época que saiu era o auge era a arma depois o pessoal passará a descartar a pistola, mas só que ela é uma pistola boa e assim em cima dessa situação que eu vou falar aqui com a pistola do Gadelha eu vou fazer 5 orientações para que os amantes de armas do Brasil e dos países que nos acompanham passem a observar então é o seguinte, recebeu sua arma nova primeira orientação não entregue a nenhum armeiro antes de 250 disparos ah, mas eu fui fazer o disparo com munição recarregada e ela simplesmente deu problema de pano ela não alimentou vou fazer a orientação como é que pode ser procedido certo? ah, ela deu problema de rampa e eu vou entregar para um armeiro segunda informação segunda dica não deve na realidade entregar a sua arma para qualquer cidadão que se diz armeiro mesmo sendo credenciado pela federal mexer na rampa o exemplo está aqui vamos para a terceira dica ah, ela não deu o disparo houve um nega troca o teu percutor quer dizer poxa munição recarregada é para treiner não adianta você simplesmente chegar e porque deu um nega trocar o teu percutor claro todos os percutores conhecidos como percussor que existem nas armas fabricadas pelas fábricas eles têm dois décimos a menos por quê? porque geralmente a engenharia quando fabricou deixou que eles ficassem mais recolhidos para evitar que na passagem de alimentação eles batam no culote da munição vamos para o quarto né quarta informação rapaz amasse o gatilho da minha arma seja revólver ou pistola ou qualquer um o cara vai lá e corta a mola poxa se é para cortar a mola o dono faz então existe recursos que você consegue fazer através de acabamento porque a fábrica faz em quantidade as peças e elas não ficam na realidade com a perfeição isso é trabalho para armeiros mesmo assim senhores armeiros do Brasil não corram para passar lixa sem que na realidade você verifique a peça atentamente se há necessidade que muitas vezes não tem necessidade é só simplesmente a parte de desigualdade que tem que a fábrica na hora que a peça foi feita deixou essa parte de diferença vamos para a quinta ah deu nega com munição original o que é que eu faço ah vou correr com o armeiro meu amigo quanto tempo tem a sua munição de uso porque mesmo a fábrica dizendo que a munição tem seis meses eu conheço gente com munição com dois anos que dispara é o local onde foi guardado é o local que foi na realidade armazenado em um local x que não tivesse umidade o que termifica o que na realidade faz uma negra com a munição original é o dia a dia que você coloca e tira tira a munição e tal quando você pega a munição o suor da tua mão já dá problema então fiz cinco dicas vou mostrar a situação da rampa e na situação da rampa eu vou mostrar uma informação que eu falei do AG2C aqui que foi questionado mas que no final das contas nós tivemos mais de cinco mil pessoas aplaudindo o nosso trabalho então quer dizer que quem conseguiu entender viu que eu não estava errado enquanto eu tive uma média de poucas pessoas dizendo que eu não tinha orientação não tinha informação não tinha consciência do que eu estava falando pessoal eu trabalho com arma desde os sete anos de idade meu avô era policial armeiro e uma pessoa que tinha conhecimento fazia certas situações de fazer a rampa com o motorzinho aqui acima no al segurando então quer dizer eu acompanhei o desenvolvimento até chegar numa furadeira estou aqui para dividir com vocês o que eu trouxe lá do meu avô lá do meu pai em certas horas se eu falar a forma de uma palavra errada que para muita gente cada estado tem o seu vocabulário tem a sua maneira tem a sua forma de expressar eu sou desse jeito tenho 59 anos e não vou me informar em letras ou em português para vir aqui fazer um vídeo para agradar aquelas pessoas que na realidade querem me ver falar bonito eu quero falar de armas e para isso nós amantes das armas temos uma linguagem só funcionamento perfeito tá certo Salles Armeiro vou fazer agora um segundo vídeo para não ficar grande demais agradecer aqui o meu amigo que vem Fabiano Gadeira errei só por pouca coisa agradecer aqui o Gadeira por confiar no nosso trabalho e para fechar vou somente tirar aqui e explicar o que eu estava falando aproxima aí por favor o telefone ó isso aqui é uma rampa do 940 se o telefone tiver capacidade vocês vão olhar que ela está ondulada quer dizer alguém já tentou fazer essa rampa só que essa rampa ela tem que ser inclinada é para dentro o camarada inclinou o contrário quando ele inclinou o contrário na realidade uma munição que já tenha baixado o padrão de altura ela vai dar o efeito chaminé por que? porque ela vai bater e vai deslizar outra quando você também deita demais ela vai chegar a estufar o estojo quando estufa o estojo há risco de na realidade ela rasgar e os gases saírem e haver uma implosão com as outras munições dentro do carregador então isso aqui é um trabalho sério rampa é um trabalho sério coroa de entrada em campo neutro é um trabalho sério e coroa de saída que é onde você vai conseguir ter o agrupamento dos seus projetivos Salles Armeiro do Brasil acompanhado do Gadelha né e do Giovanni e do outro lado o Ibson pronto o Ibson é mais feito que nós por isso que ele não aparece um abraço E Obrigado.